Alex, quais são os diferenciais da Concertinas Líder? Por nós sermos uma indústria, então nós possuímos o melhor preço da região. Só nós produzimos a Concertina em aço Galvalume. O Galvalume é um aço especial para desenvolver para de maresia que sofre ações do tempo. Então ele não corrói, não enferruja, tem alta garantia. E além de produzir, vocês também instalam? Instalamos, damos manutenção, toda a área, indústria, comércio e serviços voltado para a segurança perimetral. O melhor preço está aqui e a melhor qualidade. Concertinas Líder, 479-271-0768.